Então, gente, dá bom dia, né? Dia 14 de outubro de 2022, segundo semestre para a Sanajato. Vamos receber a professora Zilma aqui hoje. A professora Zilma Reis é professora associada do departamento de ginecologia obstetrista da UFMG. Também é coordenadora do Centro de Informática em Saúde da Faculdade de Medicina e também é atual coordenadora da pós-graduação em saúde da mulher. Vai falar para a gente de um tema super atual, que é a inteligência artificial na saúde da mulher. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite, estar aqui com a gente hoje, nessa manhã. Bom, a honra é toda minha. Obrigada, Mário, né? O Gobi, por essa oportunidade. Mesmo sendo da casa, a gente não tem tempo de conversar sobre saúde digital e sobre a inovação em torno da inteligência artificial aplicada à saúde. E, na verdade, a reunião de hoje, ela é um convite para que vocês tomem acento no Centro de Inovação e Inteligência Artificial, né? Que se criou dentro da UFMG e talvez ainda não tenha tido oportunidade de falar mais sobre ele para dizer que ele é nosso também, tá? Existem diversas formas de participação e é o que eu quero apresentar hoje. Hoje, eu acho que todo mundo tem acento em alguma das formas de participação, tá? E também eu vou aproveitar essa oportunidade e tentar um pouco quebrar o gelo, abrir essa caixa preta do que é inteligência artificial, mostrar, assim, com poucas palavras e alguns exemplos aplicados na saúde da mulher, que a gente pode aprender, sim, o que é inteligência artificial, é um conjunto de técnicas e como isso é aplicável na saúde da mulher. Então, eu vou abrir aqui a minha apresentação, né? Eu vou abrir aqui para mim ajudar nessa caminhada de convencer vocês que a gente já usa inteligência artificial, que ela já faz parte do nosso dia a dia e que, aplicada à saúde, em especial à saúde da mulher, ela tem uma aplicação, assim, enorme, tanto que vem sendo considerada a quarta revolução, né, da humanidade. Bom, não é para tanto, eu acho, mas, de certa forma, ela é muito promissora. Vou compartilhar aqui, então, a minha apresentação. Então, eu vou abrir aqui. Bom, tá tudo certinho? Tá só a tela principal? Tá, certinho. Ok. Bom, uma das coisas, assim, eu acredito, mais importantes nesse momento, né, é a gente entender que, quando a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de uma visão futurista, a gente não está falando em uma coisa para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, para daqui 30 anos, né, uma coisa que já está no nosso presente. E a inteligência artificial, então, ela ocupa um espaço muito interessante dentro do nosso dia a dia, porque são grandes os desafios da saúde, são grandes as incertezas que nós temos no nosso dia a dia, e a quantidade de dados que nós conseguimos acumular na prestação de dados, e aí eu vou falar um pouquinho sobre dados e qualidade de dados, que é onde talvez a gente possa mais colaborar para a inteligência artificial, ela abre uma cortina de oportunidades. Então, por que será que esse centro de inteligência artificial, criado aqui, né, por pesquisadores da UFMG e por uma equipe enorme, que eu vou falar rapidamente sobre o que é esse centro, viu na saúde essa oportunidade, né? Então, a quantidade de dados que a gente acumula, seja texto, imagem, som, odor, isso tudo vira arquivo dado processável e interessante e utilizável para gerar conhecimento novo. E aí já fica aqui um convite, a gente disparou hoje um e-mail convite, e eu quero ver vocês assim que possível, se tiver aula, traga seus alunos, no dia 9 de novembro, à tarde, às 15 horas, é a abertura oficial do Centro de Inovação e Inteligência Artificial para a Saúde, a gente tem que achar um nome mais simples, né? A gente fala Cia Saúde, que começa então às 15, vai ter essa cerimônia de abertura, e é importante dizer que a gente conseguiu, dentro desse centro, fazer alguma coisa inédita, uma parceria público-privada funcionando dentro da universidade. Então, foi muito tempo de organização, uma série de acordos, para que, por exemplo, a Unimed BH entrasse com todos os seus dados, com a sua expertise, com recurso, para dentro desse centro, assim como outras empresas, como a Intel, a Cunume, o Grupo Facens, que é um grupo de universidades em São Paulo e aqui também em Minas Gerais, e dentro dessa parceria, muita coisa interessante vai acontecer, tá? Nada disso exclui a UFMG, pelo contrário, né? O Hospital das Clínicas e todos os nossos cenários de prática, inclusive toda a rede FEMIG, através do governo de Minas e da FAPEMIG, também fazem parte desse centro. Então, são grandes oportunidades, vai ser um evento rápido, de três horas e meia, começa então com essa cerimônia de abertura, depois a gente tem convidados internacionais, a gente tem uma convidada internacional que vai falar sobre ética e inteligência artificial, que é um ponto, assim, para nós, marcante, interessante, não é o deslumbre da tecnologia, é como ela, de fato, será aplicada, e, a partir da última hora, a gente vai falar de experiências que já aconteceram de alunos de pós-graduação, que serão apresentadas quatro experiências, uma rodada rápida, né, para mostrar o que a gente já faz aqui, aplicada à saúde. E, no final, a gente vai ter o sorteio de dez vagas para um curso de iniciação ciência de dados, tá? É claro que a gente coloca isso como um plus aí no evento, mas, de fato, quem do Bob quiser fazer, só me dizer que a gente coloca vocês para fazer esse curso, tá? Bom, aí, primeiro, o que é o Centro de Inteligência Artificial, né? Por que ele foi criado e o tamanho dele? O Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação abriu uma chamada, já faz aí uns dois anos, para investimento em centros de inteligência artificial pelo país. Então, a chamada era para seis centros, e, entre inúmeras propostas, a UFMG, então, apresentou essa proposta da inteligência artificial aplicada para a saúde. Então, por que eu estou dizendo isso, né? Que dessas seis propostas escolhidas, duas, a da Universidade Federal do Ceará e da UFMG, são aplicadas na nossa área, na saúde. E isso tem um motivo muito especial, né? Essa questão da quantidade de informação e do potencial que eles viram nas nossas pesquisas, nos nossos dados e nos nossos problemas, para, então, juntar com a tecnologia, com a ciência de dados e com a inovação. Então, olha, estamos com a faca e o queijo na mão, né? É juntar os nossos problemas, os nossos dados, com todo esse ferramental novo aí, que surge através da inteligência artificial. Mas a gente precisa entender o que é, né? E é lá também que eu quero chegar. O que é, para que vocês entendam como é que isso pode acontecer? Bom, aqui, então, mostrar um pouco do que nós já estamos fazendo. A minha atividade, né? A minha função dentro do centro, dentro da diretoria desse centro de inovação, IA, é trabalhar a formação de pessoas e a disseminação de conhecimentos através de cursos, disciplinas, eventos, mídias sociais. Então, fica aqui o convite para vocês nos seguirem. A gente já tem mais de um ano no Instagram e estamos começando no Twitter. O nosso endereço é Iasaúde, o FMG. E aqui, duas a três vezes por semana, a gente coloca essas gotas aí de conhecimento. O nosso objetivo dentro dessas postagens é quebrar paradigmas, né? Mostrar que a inteligência artificial não vem para substituir médico ou nenhum profissional de saúde. Pelo contrário, ela vem para potencializar, né? E quem faz esses posts é muito interessante. É um conjunto. Nós temos dez alunos que trabalham de forma interdisciplinar. É uma experiência muito interessante. A gente tem alunos da computação, da engenharia, da letras, medicina, enfermagem, fisioterapia. Agora temos também da filosofia. Então, esses alunos, a gente trabalha com eles. A gente tem também reuniões quinzenais sobre o que é IA e sobre artigos científicos e discussões. E a gente, daí, a gente levanta esses posts e essas postagens, então, elas são rápidas, elas são essas gotas. A gente transforma a ciência em linguagem fácil, tentando mostrar o lado bom e os riscos também. Então, mais uma vez, mostrando que é uma tecnologia e como ela vai ser usada, faz toda a diferença. Então, a gente aborda também pontos positivos, negativos, ética. Mas quem quiser saber o que é IA e como ela se aplica, pode nos acompanhar aí no Instagram. Aqui, eu trouxe de lá esse videozinho para falar o que é o Centro de Inteligência Artificial. Então, aqui, a gente faz essas enquetes rápidas, né? Você conhece. Então, ele realiza pesquisa, busca oferecer apoio no diagnóstico, tratamento. Ele cria todo esse ambiente de inovação propício para as ideias. Fornece também financiamento para essas pesquisas. Então, ele está passando rapidinho aqui, mas vocês podem tentar nos seguir lá, né? E acompanhar os nossos posts. E com relação aos eventos, né? No ano passado, também, a gente já estreou em outubro com esse evento, que foi muito interessante. Foi um evento online, né? Ainda em um período de afastamento, mas a gente tem esse evento gravado. Foi muito interessante. Mais de 600 visualizações. E a gente tem um canal chamado IA Saúde no YouTube. É também interessante mostrar que as oportunidades de curso vão acontecer. Então, a gente já tem esse curso chamado Iniciação à Ciência de Dados, né? Então, a Ciência de Dados, ela é uma parte da inteligência artificial que trata os dados. A gente vai abrir também o curso chamado Qualidade de Dados em Saúde, que é assim, como a gente pode cuidar das nossas bases de dados, né? E tratar esses dados para que eles sejam úteis para a inteligência artificial e para gerar conhecimento. E um curso chamado ISD, Introdução à Saúde Digital. Esses cursos são gratuitos, vão ser ofertados de forma auto-instrucional no mundo. Isso aqui é, gente, é um curso que nós estamos fazendo à noite de estatística em Python. Então, é muito interessante aqui, ó. A professora Marilene, tem alguns docentes convidados, alunos. Nós estamos aqui, então, testando. Será que a gente consegue ensinar Python, né? Que é uma linguagem, a linguagem da inteligência artificial, uma linguagem de programação para profissionais de saúde, essa disciplina, né? Python, que ensina essa linguagem computacional, ela já faz parte de muitas faculdades de medicina pelo mundo. Então, a gente já fez várias previsões, as universidades europeias, principalmente Alemanha, Inglaterra, já introduziram ciência de dados, né? Pelo menos nessa parte inicial, dentro dos cursos de graduação, né? Aqui, a gente, eu acredito que ainda vai demorar alguns séculos para ser bem otimista, é difícil até colocar a inteligência artificial, mas um dia a gente chega lá. Bom, e a outra oportunidade são os editais de pesquisa. A gente está com o edital aberto já em fase de avaliação. Então, o Cia Saúde reúne recursos da FATEMIG, do Governo de Minas, da FAPESC, da Unimed, nesse grande pool aí de pessoas trabalhando dentro dessa área e de dinheiro mesmo, recursos para pesquisa. Então, foram 19 propostas e o resultado dessas propostas vai ser conhecido em novembro, dentro desse evento, né? Quais são as ideias inovadoras que serão financiadas? A gente tem duas faixas, uma faixa em torno de 200 mil reais e a outra de 400 mil reais. Então, é recurso, é dinheiro chegando e no próximo edital, quem sabe, vocês estarão apresentando propostas também. Bom, agora vamos falar da saúde da mulher, né? Tem IA para a saúde da mulher? Tem, aí eu quero mostrar que duas experiências do nosso departamento. Aqui para a esquerda, né? Esse artigo, a Síndrome do Ovaro Policístico, que nós postamos, foi um artigo no qual o professor Fernando Reis é um dos autores. Então, utilizando técnica, né? De Machine Learning, que é a mais conhecida dentro das técnicas de IA, eles avaliaram sintomas da Síndrome do Ovaro Policístico. Eu não vou entrar em detalhes, não, porque eu li o artigo, não sei, mas o Fernando pode falar depois, se ele estiver presente. O da direita, sim, eu posso falar melhor, né? É uma pesquisa que eu coordeno aí, desde 2015, e que culminou agora esse ano, depois de um ensaio clínico, com todo o rigor possível, na comprovação que uma nova tecnologia é capaz de usar a luz e avaliar a maturidade da pele do recém-nascido, e estimar a idade gestacional, e estimar, identificar o prematuro tocando a pele, e a gente, para tornar essa tecnologia mais acurada, nós utilizamos técnicas de inteligência artificial na análise dos dados, né? Então, parte dos dados é capturada da pele, e a outra parte é o peso e a exposição ao corticoide, e com isso a gente consegue, num cenário onde você não tem nenhuma informação com uma grande acuraça, saber se o bebê é prematuro ou não. Bom, então vamos lá, a IA é um caminho, né? Não é um obstáculo, é uma oportunidade, é isso que eu quero dizer para vocês. Só que ela envolve práticas com base científica, e a gente vai progressivamente incorporando essas práticas, e aí eu vou falar uma prática que está no nosso dia. Por exemplo, quando você está lá no Netflix escolhendo um filme, né? E ele te oferece, peraí, vou te surpreender, olha aqui, eu acho que eu sei o que você gosta. Isso é inteligência artificial, tá? Quando eu estou fazendo um caminho com o Waze, né? E ele te aponta um caminho mais rápido, né? O mais longo, o mais rápido, etc. E as pessoas interagem naquele sistema, falando assim, olha, aqui houve um acidente, teve um obstáculo, e aí o sistema todo se reprograma, isso é inteligência artificial, né? Só que essa prática, quando trazida para a saúde, né? A gente fala assim, acertar um diagnóstico, acertar um tratamento, incorre num risco, né? Ou uma necessidade de comprovação muito maior do que acertar um filme no Netflix, né? Mas, no entanto, a tecnologia é a mesma. Por isso, a gente precisa manter toda a base científica, né? E eu vou também falar rapidamente como é que se valida. Não é assim, eu fiz, tá pronto. Existe todo um processo de validação da tecnologia, porque ela, afinal, pode influenciar nas nossas decisões. Bom, ensino, ela precisa ser aprendida. Então, assim como a gente ensina estatística, método científico, as pessoas precisam ir incorporando, né? O que que é inteligência artificial, como é que essa técnica analisa os dados, e vou falar para vocês, não é difícil. Uma das coisas que a gente pode incorporar no nosso dia a dia é não fugir dos artigos que tem IA. e, olha, a obstetrícia está cheia, a ginecologia está cheia também de boas publicações e são publicações em revistas de alto impacto, né? É muito interessante quando a tecnologia emerge, né? Ela leva, às vezes, a publicação lá para o topo. Então, eu vou mostrar alguns, alguns exemplos aqui para vocês de coisas do nosso dia a dia que são, que podem ser resolvidas e melhoradas com essas técnicas. Então, não fujam, né? Nas suas discussões de artigo. achou um artigo interessante e ele tem IA, né? Tem machine learning. Não fujam disso, porque a gente vai incorporando e vai aprendendo assim como a gente aprendeu as outras técnicas de estatística. E também é um caminho para pesquisa, para parceria e para financiamento. Então, muitas vezes, as pessoas me perguntam assim, ah, mas espera aí, como é que você consegue dinheiro para pesquisa? E aí, eu, felizmente, nunca tive grande dificuldade de conseguir, porque, por seguir o caminho da tecnologia digital, da inovação, né? Quando a gente faz algo diferente, que foge um pouco dessa rotina, as oportunidades de pesquisa são maiores. E a oportunidade de pesquisa para aliar, aplicada à saúde, é muito grande. Tanto dentro da nossa instituição, através do centro, assim como das agências. Por exemplo, tem um edital aberto da FAPEMIC, né? Cuja, uma das prioridades é utilizar a técnica de inteligência artificial para conseguir esse recurso. Bom, e aí, por que a gente quer inteligência artificial na saúde da mulher? Vou tentar aqui convencer você. Então, diante desses grandes desafios aí para a gente promover cada vez mais a saúde da mulher, né? A lição que a gente aprendeu aí nos últimos anos aí com a pandemia é que a gente precisa fazer melhor. A gente pode acelerar a inovação, né? Vocês... Um dos paradigmas que foi quebrado é que o ensaio clínico é uma coisa longa, né? Vocês viram os ensaios clínicos de vacina, né? Com recurso e com problema emergente aí precisando... Emergente de emergência, né? Com emergência precisando ser resolvido, as coisas aconteceram rapidamente, né? Então, a inteligência artificial ela pode ser introduzida, né? Para os mesmos problemas com os quais a gente já trabalhando, já trabalha, no sentido, então, de reduzir as nossas incertezas, de atrair financiamento, atrair interdisciplinaridade, Atrair soluções diferentes dos problemas que são aí persistentes. Ela nos ajuda a errar menos e aí é muito importante a gente deixar claro que ninguém vai processar a IA, tá? A gente... Se houver processo, o processo continua sempre contra nós. Então, na verdade, a palavra final é do profissional de saúde, isso não muda. O que acontece é que a gente tem esse retorno, essa interação com softwares e ele nos alerta para determinadas coisas e, com isso, nos ajuda a errar menos. Então, a gente pode diagnosticar antes e tratar de forma personalizada essas são as principais características das técnicas de IA. E uma outra coisa, né, de por que falar sobre isso, né, de por que trazer esse assunto para cá é para dizer que a prática, não só a busca no Netflix, né, mas a nossa prática, principalmente em torno dos exames de imagem, ela já foi influenciada pela tecnologia digital, tá? Então, a gente, nós é que precisamos correr atrás e desenvolver competências e habilidades, pelo menos para entender do que se trata, né, e dentro de uma instituição, nós que somos docentes, né, e interessados em pesquisa ou pesquisadores, precisamos aprender alguma habilidade básica para conversar com a equipe, né, de cientista de dados e, principalmente, para validar e supervisionar a IA, né. Então, ele é um, é um dos elementos do que a gente chama hoje de saúde digital, que é uma política pública da, impulsionada pela Organização Mundial de Saúde e do nosso Ministério da Saúde. Então, existe no Ministério da Saúde uma Secretaria de Saúde Digital e a inteligência artificial é um dos elementos da saúde digital, né, que é esse campo de prática que associa todas as tecnologias digitais para melhorar aí a saúde das pessoas, né. Então, aqui a gente tem um robô olhando uma imagem, não é isso que a gente quer, tá bom? Ele não quer robô olhando imagem, não, a gente quer um sistema que nos aponte, por exemplo, aí, as lesões suspeitas que, por acaso, o nosso olho passou despercebido. O problema ainda é nosso, a gente vai potencializar as nossas capacidades. Então, esse bonde está passando, né, eu convido vocês a tomar os assentos. É inevitável, tá? Então, existem vários níveis de, vamos dizer, de interação com a inteligência artificial, tá? Então, por exemplo, com relação à sociedade, né, as pessoas, os pacientes, a sociedade no geral, o Centro de Inteligência Artificial tomou essas quatro frentes, né, então, as pessoas devem saber o que é, tomar ciência, fazer bom uso e ter visão crítica, né, quebrar paradigmas, quebrar o paradigma de que vai substituir alguém, que vai ter um doutor Hugo ou um doutor Iá, não é isso, não é para lá, e a gente tem que direcionar isso dessa forma também, é nosso papel, né, e aí a gente tem feito isso com os eventos, com cursos que vão ser abertos para a sociedade, com as mídias sociais. Com relação aos alunos de graduação, qual é a proposta, né? É introduzir disciplinas, introduzir, quem sabe, uma formação transversal, de forma que alunos de graduação, tanto da saúde, quanto da engenharia, quanto da tecnologia, consigam compreender o que é Iá e ampliar as suas competências profissionais com o apoio da inteligência artificial, independente dele saber programar ou não, né, como é que essa liga e essa junção, esse caminho, vai levar ao profissional mais capacitado. As pessoas que já estão no mercado, né, que aí, no caso aí, vamos dizer nós também, né, que também atuamos diretamente com o paciente, o objetivo, então, seria algum tipo de formação que desse a clareza de como usar a inteligência artificial de forma ética e irresponsável, como avaliar a Iá, como demandar a Iá e como ter clareza nos seus limites. E para o pesquisador, aí sim, o pesquisador, ele tem que conseguir trabalhar em equipes, né, interdisciplinares, conscientistas de dados, e aí ele vai criar, né, inovar, criar aplicações com Iá, testar, e também temos o compromisso de ensinar. E aqui para mostrar que a coisa já está, eu acho isso aqui, olha, numa, numa, na internet, mamografia digital com inteligência artificial. E aí, aqui, essa empresa já está colocando isso no mercado, né, e aí eu pergunto, quem é que vai julgar isso, né, será que algum de nós aqui, de micologistas, já estamos preparados para pedir uma mamografia com inteligência artificial? O que que é isso, né? Então, a coisa já está aí, a gente só precisa saber, né, se eu não vou programar, se eu não vou trabalhar, se eu não vou pesquisar, eu tenho que, pelo menos, olhar uma notícia dessa, né, uma oferta dessa, e saber se isso aqui faz sentido ou não. Bom, e aí agora eu vou passar, tentar passar rapidamente pelo que é inteligência artificial, e com alguns exemplos na área da saúde, tá? Então, a inteligência artificial é diferente de automação, é diferente de prontuário eletrônico, ela é, de fato, né, uma forma de programação e de software que simula a inteligência humana nas máquinas. Então, ela inclui aprendizado, a máquina aprende, a máquina raciocina, quer dizer, ela toma decisões autônomas, ela percebe o ambiente, todas as tecnologias que estão relacionadas a ela, né? Então, fica aqui esse exemplo do Waze, né, se ele te mostra um caminho e houve uma interação, alguém colocou que tem um acidente, a decisão é sua, mas ele vai te apontar, às vezes eu quebro a cara com o Waze, às vezes a coisa dá certo, né? Bom, então as características são funcionamento autônomo ou parcialmente controlado pelo homem, aí, pode resolver problemas complexos e pode interagir com o ambiente, aprender e estar aqui com o carro autônomo, né, em toda discussão, você entraria nesse carro aqui, sem volante, sem motorista, né? E aqui a Alexa, nossa querida amiga aí do dia a dia, quem já tem, sabe como que é interessante interagir com você. Bom, e aí, olha só, para a gente que, para ficar claro, né, eu gosto de usar essa ilustração, nós, no nosso dia a dia de profissional de saúde, a gente está todo o tempo solucionando problemas, e para solucionar esses problemas, a gente usa as nossas capacidades intelectuais, né, e os nossos sentidos, então a gente precisa ver, ouvir, falar, né, nós que somos também da área da saúde mulher, cheirar, perceber os cheiros, examinar, raciocinar, aprender, sempre, né, e a inteligência artificial, ela tenta imitar isso tudo, tá? Então ela potencializa a nossa capacidade visual, a nossa capacidade de audição, fala, ela percebe cheiros, ela nos ajuda nos exames, ela potencializa o raciocínio, ela é capaz de aprender sozinha, isso é um pouco assustador, e de fazer isso de forma complexa, né, percebendo, inclusive, contextos, e mudando ao longo do tempo, por isso ela precisa ser supervisionada. Bom, então aqui eu coloquei alguns exemplos, né, e algumas oportunidades aí na nossa área. Então, quando ela tenta ampliar a nossa capacidade visual, o que que significa? Significa que ela consegue analisar detalhes em nível de pixel, e aí ela consegue apontar, por exemplo, né, lesões e fazer uma análise prévia de mamografias, que é a tal mamografia com inteligência artificial, né, que amplia a nossa capacidade, tá? Então, é muito interessante, quem trabalha com a imagem, o potencial mesmo, a inteligência artificial tem se mostrado muito capaz de ampliar essa capacidade, tá? Eu não sei se eu coloquei um artigo, acho que eu tirei para não ficar muito longo, mas a última revisão sistemática que eu vi, a inteligência artificial não foi melhor que o especialista, tá? Então, é interessante, mas assim, eles colocaram lá a inteligência artificial sozinha, especialistas sênios e iniciantes e dois ou três especialistas sênios. Então, os sênios são melhores do que a inteligência artificial, tá? Então, a gente precisa também ter muito cuidado e não achar que tudo é melhor do que o que a gente faz, né, precisa ter provas. Uma outra coisa muito interessante que eu gostaria de trazer aí para estimular, incentivar vocês é o nariz artificial. Então, uma das primeiras utilizações aí, para quem gosta de vinho, do nariz de inteligência artificial é a capacidade dele identificar a uva, a safra do vinho, né, pelo odor que ele exala, né, pelos vapores, os gases que o vinho exala. Trazendo isso para a medicina, né, existem sensores que são capazes de adquirir, então, o conhecimento de padrões, de cheiros, de odores que são analisados. Então, tentando identificar as bactérias, no caso de infecção, na infecção do trato urinário, na infecção cirúrgica, por exemplo, e a notícia mais interessante foi esse aqui, esse nanonariz do MIT que foi capaz de identificar o cheiro do câncer de próstata, tá? Então, esse aqui, de fato, não é que está começando, as pesquisas já vêm de muito tempo, mas eles ainda têm um caminho a ser percorrido até, de fato, entrar no mercado, né, e a questão da imagem já está muito mais próxima. Com relação à voz, né, ouvir e falar, como é que a inteligência artificial tenta nos imitar, né, ou potencializa a nossa capacidade. Então, existem sistemas e sensores que são capazes de transformar a voz em comandos dentro de um software, né, então, a gente é capaz de acionar, ao invés de clicar, né, de dar um enter, de fazer uma escolha, a gente aciona o software com a voz, e a voz também, e o software é capaz de decodificar a resposta através da fala, né, e não de um texto. Então, para quem conhece aí a, a Alexia e outros, né, é mais ou menos isso, e isso tem um potencial muito interessante aqui, eu coloquei uma, uma revisão sobre esse assunto, sobre a importância desse, desse comando de voz, né, desse chatbots que a gente fala, dessa troca de mensagens, esses, esses agentes aí, de comunicação, no cuidado paliativo, na demência, na depressão, e também na questão do ensino. E, finalmente aqui, a questão de como a IA aprende, né, então, IA aprende com experiência, eu vou mostrar o que é experiência, IA não é automatizar, então, se eu tenho peso, altura, e o software calcula e MC, isso não é IA, isso é automação, isso é, simplesmente, realizar uma conta, IA é mais do que isso. Bom, e aqui, o que que tem por trás da inteligência, então, aqui, eu só quis trazer uma experiência nossa aqui do, do telesaúde, então, durante a pandemia, a Ana, que é esse chatbot, conversou com as pessoas a respeito dos sintomas de COVID, e por trás, tinha todos esses algoritmos, né, que foram criados, para que os sintomas fossem lidos pelo software, como risco, né, e aí, a gente estabeleceu aí, essas cores, esse, é como se a gente fizesse o Manchester, vamos dizer assim, né, e colocasse isso, e aí, isso foi a linha de frente do, do, do telesaúde aqui, uma das linhas de frente, né, e aí, essas pessoas eram organizadas numa lista, para que fossem, então, atendidas pelo teleconsultor, e há muitos artigos que foram publicados nessa experiência. Então, eu acho que aí, tem muito nosso papel, né, chatbot, a gente já vê, quem hoje consegue conversar com o banco, consegue, tudo é chatbot, né, mas, será que isso é bom, será que isso funciona? Eu acho que é nosso papel testar, né, e foi o que nós fizemos. Bom, aqui é um exemplo aqui, que uma das coisas interessantes, né, que tem surgido aí, na saúde pernatal, e em outras áreas também, são chatbots, né, esses agentes de conversação, de voz ou de texto, que interagem. Então, olha só, não é um médico conversando com o paciente, né, não é o cidadão conversando com o profissional de saúde, é o cidadão conversando com o software, e lá dentro do software contei toda a informação, e aí essa interação é feita, esse assunto aqui, são mulheres no período perinatal e no pós-parto, conversando com esse agente e trocando, então, aprendendo sobre como cuidar da gestação, parto, né, cuidar do seu recém-nascido, etc. Bom, uma outra coisa também que eu resolvi acrescentar aqui é dos sistemas complexos, né, eu também, esse ano eu fiz uma apresentação junto com a professora Cacau sobre IA no treino, né, então, é muito interessante, os nossos sistemas aqui, eu fiquei de olhar, mas eu não tive oportunidade, mas eu acredito que eles não têm IA, eles são automação, mas eles podem evoluir para isso. Qual que é a diferença do treino e do treino com IA, né, o treino com IA, ele individualiza, ele captura quais são as dificuldades daquela pessoa que está treinando e ele modifica o plano de treinamento para resolver os problemas daquela, daquele cirurgião, daquele aluno, né, então, ele é capaz de fazer, de dar esse feedback e de modificar todo o plano de treinamento para reforçar as principais dificuldades daquela pessoa que está treinando. Então, é esse tutor de IA, e aqui tem o artigo do JAMA, mostrando que houve uma performance melhor, né, do treino, guiado pelo tutor de inteligência artificial do que o treino convencional com o feedback do especialista. Bom, e agora aqui como as máquinas aprendem, né, então, para que a gente consiga imaginar o cenário, o que a gente pode, de fato, fazer com o nosso dia a dia, com as nossas pesquisas potencializadas com o IA, eu resolvi trazer aqui para vocês alguns conceitos básicos, tá? Me desculpem se ficar aparecendo em uma aula, mas talvez o objetivo seja esse mesmo, né, é trazer um pouco para vocês do que eu tenho aprendido aí com os cientistas de dados, numa linguagem mais simples possível, para que a gente traça esse caminho, né, do I, do A fazendo um S, esse é o símbolo do Centro de IA para a Saúde, né, de uma forma mais tranquila. Então, o que é aprender? Primeira coisa, né, aprender é reter informação, né, se eu pegar toda uma enciclopédia e colocar dentro de um software, ela aprendeu? Não, não aprendeu, tá? Então, é como a gente também. Então, se eu fizer um sistema sem sintomas, o paciente está doente, tudo mais, né, sem sintomas, o paciente está doente, isso não é inteligência artificial, mais uma vez, isso é automação. Então, vamos ver o que tem por trás. Então, olha, na computação, esse aqui, essa frase do Tom Mitchell, ela é clássica, tá? Então, o que é aprender? Como é que o software aprende? Então, o computador, ele aprende, se a partir de uma experiência é o seu desempenho ter melhor em alguma tarefa, chamada de ter. Então, para a direita, isso foi uma tradução livre, para a direita está a frase original. Então, é preciso ter experiência, é preciso mostrar desempenho, né, e determinar qual é a tarefa para o software, para dizer que ele está aprendendo, tá? Então, aqui, olha, eu trouxe aqui o exemplo, aqui do nariz, né, então, eu tenho um sistema que capta odores, ele passa por uma fase aqui de pré-processamento, que é transformar o gás em sinal, então, o software aprende esses padrões, então, cada vez que eu chego o nariz, né, que eu chego o sensor, dentro de um vinho diferente, dentro de uma amostra de urina diferente, ele está aprendendo, porque no início eu tenho que dizer para ele, olha, esse é o cheiro da esquerixa cólica, esse é o cheiro da bactéria tal, esse é o cheiro de uma urina normal, então, experiência para o software é dado, então, lição número um aqui, talvez a mais importante, a gente precisa produzir dados, dados de qualidade, guardar esse dado, tá? Porque são esses grandes volumes de dados que fazem a máquina aprender. bom, então, só para dizer que isso também, né, inteligência social não tem nada de ultramoderno, pelo contrário, né, quem assistiu aí o filme contando a história, né, da mania de imitação, acho que eu estou falando, sempre falo o nome errado, mas do filme que conta a história do Alan Turing, né, que fez a máquina para decifrar os códigos nazistas, né, que foi o princípio, ele é o pai da computação, né, ele, desde o início, ele já propuniu um teste chamado teste de Turing, né, ele fala, você conversa com a máquina, assim, em cinco minutos, você não perceber que é a máquina, o teste é positivo, então, de fato, o software está bom. O que aconteceu foi que essa máquina virou esse chipzinho aqui, tá, então, isso trouxe para o nosso dia a dia uma série de oportunidades. E aí, você explica para a máquina, tem focinho? Deve ser cachorro, tem orelha? Deve ser cachorro, a orelha comprida, faz a uau, deve ser cachorro. É mais ou menos isso, né, assim, com essas experiências que a máquina vai aprendendo. Então, olha, a experiência de um software de ar está nos dados e quem produz os dados de saúde somos nós. Então, o que a gente precisa nesse momento? Promover qualidade dos dados, segurança e persistência das nossas bases. Parar com essa coisa de, eu fiz uma base só para esse mestrado, eu fiz uma base só para aquilo, pensar em bases a longo prazo e bases que sejam qualificadas. Então, o que é uma base qualificada? E aí, eu trouxe aqui um conceito muito básico, o que é qualidade de dados, né? Então, um dado é bom quando ele tem credibilidade, integridade, acessibilidade, consistência e segurança. Então, isso aqui é lá de um curso que a gente faz no Ministério da Saúde para ensinar qualidade de dados para atenção primária. para a direita que eu tenho um profissional pesando uma criança, ele vai anotar no prontuário eletrônico. Então, como é que eu faço que esse dadozinho é uma tarefa simples, né? Seja um dado de fato qualificado. Então, eu tenho que usar uma balança confiável, eu tenho que usar uma técnica padronizada e eu não posso registrar depois, eu tenho que registrar junto com cuidado. O bom dado é de quem registra e de quem faz ao mesmo tempo. às vezes, é claro, eu estou numa cirurgia, estou numa coisa que eu não posso parar, mas quanto mais próximo estiver o evento real do registro, melhor a credibilidade do dado. E é claro, com técnicas, né? Com relação à integridade, eu preciso registrar todos os dados do exame, então é questão da completude. Eu não posso registrar só um pouco, então se ela está fazendo ali, aferindo peso, altura, ou determinadas características da poericultura, ela deve anotar todos, ela não deve escolher, vou deixar esse branco, ah, esse aqui é o mais importante, né? Então, tentar manter a integridade e completude, anotar o máximo possível por quem fez. Acessibilidade significa que se o dado está acessível, né, para mim e para o outro, e ele é de qualidade, eu consigo, então, compartilhar dados, e esse aí é o grande sonho aí da inteligência artificial, é você ter uma quantidade de dados muito grande e acessíveis. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de casa, né, o Hospital das Clínicas tem pontuário eletrônico adoidado, mas cadê a sensibilidade do dado, né? Ele está anonimizado, ele está pronto para ser usado? Então, pensar também nessa questão do dado existir e ser acessível para esses grandes sistemas consistência é uma característica muito importante também, porque ele fala do padrão, né, então, quando eu registro, eu tenho que, se o sócio está pedindo grama, é grama, se é centímetro, é centímetro, eu tenho que me atentar a esse cuidado e por que não usar tecnologias, né, se isso é uma consulta de poericultura, eu vou marcar lá, consulta de poericultura e não exame médico ou consulta no geral, né, então, a tecnologia ajuda muito a transformar a realidade em banco de dados e segurança é a questão do acesso em login sempre. Bom, então, dito que é qualidade de dados, nós vamos falar rapidamente dos três tipos de aprendizagem de máquina, uma chamada supervisionada, a outra não supervisionada e a outra de reforço, eu vou passar direto para os exemplos. Bom, o que que é aprendizagem de máquina, gente, vocês vão ler os artigos, vão ouvir falar, é o que eles chamam de machine learning, eu deixei aqui em português. Então, olha só, eu tenho, é muito parecido com a estatística que a gente faz, eu tenho os preditores e tenho o desfecho, então, eu já tenho o que eles chamam de rótulo, os dados são rotulados, eu já sei quem é doente, quem não é doente, eu já sei quem é o prematuro, eu já sei quem é o termo, e aí eu pego aquele grande conjunto de dados e analiso de uma forma diferente, eles constroem essas árvores, então, essas árvores aqui pegam aquele conjunto, estudam os dados e escolhem os melhores caminhos para, da raiz até as folhas, como é que eu construo isso, né, de forma que eu obtenho uma coisa muito próxima de acertar qual é o rótulo, qual é o prematuro, qual é o termo, tá? Então, essa aqui foi a experiência que eu tive, né, e essa aqui é uma árvore desse estudo. aqui também, né, então, uma das coisas interessantes também que diferem a ciência de dados, né, da estatística convencional, não é só essa questão do caminho, né, então, o resultado matemático é muito parecido, ele dá lá um erro quadrado, um erro, etc, só que eles pegam a base de dados e potencializam a base, eles dividem numa coisa chamada capax, então, aqui, estou dando um exemplo do que é o capax. Então, por exemplo, se eu tenho lá 5 mil casos clínicos, tá, eles pegam esses 5 mil casos clínicos e dividem em 5 partes, então, são 5 partes de mil, e em uma determinada parte eles treinam, eles aprendem com o dado, tá, na outra eles testam e na outra eles validam, só que eles fazem isso N vezes, então, eles pegam uma amostra e potencializam como esse software deve aprender simulando situações diferentes, porque o treino com essas 3 primeiras partes é diferente dessa aqui com essa de cá, né, então, eles simulam várias situações com uma mesma amostra, por isso, a base de dados, ela deve ser grande, né, para que eles consigam, então, fazer toda essa mexida e sempre que possível com base de dados muito grande, elas tenham o resultado melhor. Então, esse aqui, eu vou passar também é o resultado desse estudo, né, olha as curvas rock aqui para identificar os prematuros potencializados aí por essa análise de machine learning, uma coisa que nós tentamos e não conseguimos com a estatística convencional. a segunda forma de aprendizado é a forma não supervisionada, então, o que que é isso? Eu não sei quem é o doente ou não doente, eu deixo, eu levo aquele conjunto de dados, um desafio, e o software vai livremente aprender com os dados e descobrir os clusters, esses padrões, essa é a base da medicina de precisão que já está sendo muito utilizada, principalmente na oncologia, né, então eu pego um conjunto de dados de informação muito grande, muito além do que que é aquele tumor e etc, né, então eu venho lá com toda a genética do tumor, questões do ambiente, estilo de vida, e aí eu não vou ter o tratamento para o câncer de mama, eu vou ter o tratamento para aquele conjunto de pessoas que tem uma determinada característica, determinada por esse cluster, e toda a ciência por trás dessa clusterização é a inteligência artificial, né, a base dessa, do que a gente chama de medicina de precisão, tá, então aqui ela trabalha com esses alvos, né, oncológicos, então, ela considera um conjunto de marcadores que está lá, celulares, né, com toda essa questão da epigenética, né, o que que é genética, as características de vida, dentro de um mesmo tumor, né, existem vários padrões e com isso a gente consegue fazer diagnósticos mais detalhados, né, fazer os subtítulos dentro dos tumores e com isso direcionar a terapia do câncer ou combinado ou de suporte de uma forma muito mais efetiva. Bom, aí, para trazer para a área da obstetrícia, também, esse é um estudo que tem essa mesma técnica de descobrir padrões, né, então, quais são as origens placentárias das doenças neonatais, então, trabalhando numa abordagem de medicina de precisão e aqui, nesse diagrama de Venn, eles colocam uma série de questões juntas e ao mesmo tempo aqui, tá o pequeno para a idade gestacional, o grande para a idade gestacional, a restrição de crescimento, uma série de questões aqui juntas, trabalhadas simultaneamente, então, são análises muito mais complexas do que talvez a gente faria com a estatística convencional e aqui estão os não doentes, né, então, eles conseguem fazer essas análises assim de uma forma muito interessante e, finalmente, o último tipo de aprendizagem que é chamado aprendizagem de reforço, essa é a, vamos dizer, a mais complexa e que precisa, vamos dizer, também de maior controle, é o seguinte, é a base dos jogos, dos games com inteligência artificial, né, é como a máquina consegue vencer o humano num jogo de xadrez, então, a máquina, ela vai aprendendo por interação, por erro e acerto, ó, acertei, e errei, e errei, então, ela vai reconstruindo, interagindo com o ambiente e esse feedback positivo e negativo vai fazendo em tempo real a máquina melhorar, então, essa chamada aprendizagem de reforço e ela não trabalha para achar um alvo, uma decisão, ela trabalha com uma sequência de decisões, então, ela tem limitações éticas, né, é claro, para aplicação na área da saúde, porque se eu fizer em tempo real, eu não quero perder nenhum paciente, não quero colocar ninguém em risco, nenhuma vida em risco, mas, e usada de forma retrospectiva, ela tem se mostrado muito interessante, então, eu trouxe aqui esse exemplo que foi publicado na Nature, então, ele mostra o potencial, né, desse aprendizado de reforço na sequência de decisões, né, e para nós também abre esse potencial da sequência, de usar essas técnicas em qualquer coisa que indique continuidade do cuidado, por exemplo, uma gestação dentro dos seus nove meses, então, olha só, aqui eu tenho uma série de decisões, né, tem uma pessoa dentro de uma, que entrou dentro de uma UTI, e eu quero saber se ela vai, né, ter sepsis ou não, e o sucesso do tratamento, sendo que o vermelho são os insucessos e os azuis são os sucessos, então, ele vai criando essas árvores com uma série de decisões, a gente deve usar a ventilação mecânica, sedar, usar vasopressores, e aí ele acha o melhor caminho, né, para que eu tenha indivíduos de fato mais saudáveis a partir dessa sequência de decisões. Então, são essas modelagens mais complexas que tratam de problemas longos ou que dependem de uma sequência de decisões. Bom, eu fiz, já posso usar, né, será que tudo que eu fiz está pronto? então, aqui é importante mostrar que funciona como produzir uma vacina, produzir um medicamento, produzir aí uma nova tecnologia, tem uma fase de protótipo, eu preciso mostrar que de fato funciona, eu tenho prova de conceito, né, até de fato ter uma implementação, e aqui está o papel da universidade, está o papel da indústria, né, mas está o papel da universidade também. E aqui, para vocês ficarem sabendo, uma resolução da Anvisa desse ano, já deixou claro que só ter que fazer indicação médica de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação ou anticoncepção, ele precisa ser regulado, então ele passa a ser regulado pela Anvisa, assim, como medicamentos, vacinas, insumos, dispositivos. Aqui é só para lembrar do Cismater, né, a gente tem uma grande base de dados, a gente precisa valorizar a qualidade do registro, e eu deixo aqui o meu apelo, por favor, tire base de dados, retrospectiva, e volta ela para tempo real, quem faz aqui registra bem, eu não vejo nenhum sentido um sistema, né, com essa potência, a gente já tem quase 20 mil partes lá, que alerta que se a paciente tem risco de hemorragia, qual é a chance dela ter cesariana, tem uma série de questões que estão aqui, aponta a idade gestacional calculada pelo transform, que são os cards, isso aí ficou oculto, o residente não sabe, o preceptor não sabe, virou um sistema para gerar alguns dados depois que a paciente vai embora, o que faz o menor sentido, e a gente está perdendo uma grande oportunidade aí de trabalhar com IA nessa grande base de dados, esse aí é meu filho, eu tinha que fazer esse clamor, inclusive todo documentado com a base de dados, assim, pronta para usar com IA, desde que, de fato, ela seja melhor qualificada, bom, aqui é o da mamografia, não vou falar, o que que a IA não tem, não tem criatividade, sentimento, empatia, então, o nosso futuro é como usar, como a gente, a tecnologia, ela tem um poder crescente, mas a gente precisa ter, de fato, sabedoria para usar, dados ruins levam a inteligência ruim, então, o software aprende os vícios que estão nas bases de dados, por isso, nosso compromisso de ter bases de dados cada vez melhores, e aqui é o potencial para nós, então, a IA, ela pode fazer parte da formação nos vários níveis, como usar, como valorizar, como isso pode ser incorporado na prática clínica, isso para a graduação, ela pode ser usada também em treinos e em simulação, aprimorando, individualizando treinos, e ela pode aprimorar também a questão da certificação profissional, essa questão do feedback individualizado, analisar, isso é uma coisa ainda mais para o futuro, e a gente tem um excelente centro de simulação, vai ser muito legal aproximar a IADIs. Isso aqui é um clamor da Organização Mundial de Saúde sobre ética e governança de inteligência artificial, então é preciso estar atento, as tecnologias são muito poderosas da maneira como a gente vai fazer uso. Então, as pessoas que usam precisam entender o que estão usando e não se encantarem com uma tecnologia que oferece respostas, e a gente precisa ter muito cuidado com a equidade, não discriminação, não é dizer que aquele merece mais ou menos, mas isso são coisas que já fazem parte do nosso dia a dia como profissionais de saúde. E aqui são as instituições parceiras do Centro de Inteligência Artificial, então é um grande grupo sediado na UFMG, com cerca de 200 pesquisadores, e quem se interessar, eu consigo, de alguma forma, ajudar, eu e o professor Fernando Reis também, fazendo pontos entre os problemas e as soluções. Do lado de lá, eles ficam querendo saber quais são os problemas, quem são as pessoas que têm base de dados boas, a quem eles devem procurar, então essas pontes precisam ser criadas, e há muito tempo para isso, é um movimento que está apenas começando. Obrigada, Mari. professora, a gente agradece, eu acho que, eu comecei falando uma coisa, e depois, ao longo dessa aula, eu fiquei pensando, que mais do que a gente dizer alguma coisa nova, a gente realmente se familiarizar com o que é inteligência artificial, e como a gente pode utilizar na nossa prática, e como pesquisadores mesmo, assim, eu acho que todo mundo tem potencial para trabalhar com você, eu fiquei super interessada e deixar aqui em aberto, se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, mas eu acho realmente que a gente precisa ficar mais familiarizado com esse assunto, eu mesma, com esse big day, que a gente não sabe trabalhar muito com ele ainda, para poder, né, assim, fazer com que a gente tenha esses dados, para poder trabalhar com inteligência artificial na prática, é real mesmo. Obrigada. A professora Justaro já está de mão levantada, a professora Lamanda também. Deixa eu só abrir a fila aqui. A professora Lamanda levantou a mão primeiro. Eu prometo ser rápida, eu só queria manifestar aqui minha admiração, meus parabéns por essa exposição maravilhosa e um convite verdadeiro que eu acho que nossos colegas, especialmente esses da nova geração aí de pesquisadores, estão convocados a tomar assento nessa caminhada, nesse bonde que vem passando. Cada um dentro da sua linha de pesquisa, dentro da sua área de atuação, é perfeitamente possível ampliar seus horizontes de pesquisa, utilizando e aprendendo a usar as ferramentas para iniciar nessa jornada maravilhosa da inteligência artificial aplicada à saúde. Eu mesma já participei de uma banca de mestrado, de um programa de pós-graduação lá do ICB, já utilizando a técnica de machine learning, é assim, algo maravilhoso, e eu queria, assim, apenas que a Vilma me contasse, assim, aquela coleta de dados, aquele banco de dados simplesinhos que a gente tem de Excel, ele pode vir a ser aproveitado e a ser utilizado a sua ampliação para a ferramenta de inteligência artificial, porque eu também quero entrar nesse banquinho, quero ocupar esse lugar da minha área de atuação, e já convoco Fernandinho, Eura, Gabriel e todos nossos coleguinhas para poder entrar nesse banquinho e ampliar nossos limites de pesquisa. É isso, muito obrigada, Zilma, e, assim, maravilhoso a gente poder ter essa oportunidade hoje de ser mordido pelo bichinho aí do conhecimento e da ampliação da nossa área de atuação e na pesquisa. Obrigada. Muito obrigada, professora Alamanda, e a pergunta foi muito oportuna, né? O que fazer com o meu banquinho de dados? Olha só, qual que é o problema do pequeno banco de dados? É possível, não vou dizer que é possível, mas o ideal é que ele cresça, é que a gente pense na pesquisa como linha, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai juntar bancos de dados que foram pensados com lógicas diferentes, eu não consigo unir as variáveis. Há uma hora eu coletei a idade gestacional semana, outra hora eu coletei, eu comprei semana, dia, outra hora eu pus pré-termo, termo, entendeu? Então, assim, se há lógica, por isso que eu falei da integridade, daquela qualidade de dados, a gente tem que pensar em coisas mais a longo prazo. E, é claro, existem também as questões éticas, né? Então, uma das coisas interessantes é a gente utilizar grandes bases de dados anonimizadas. Por isso também eu falei do Sismata, Sismata, ele tentou fazer esse laço, né? E ele consegue trazer esse universo aí de, ao longo de 10 anos já de existência. Mas, não desanime, é isso mesmo. Só que ao invés de pensar para que ele pensa nesse e nos próximos da linha de pesquisa, seguir a mesma lógica. Quanto mais dados, melhor. Tá bom? Obrigada, querida. Professora Jussara. Parabéns, doutora Zilma. A senhora é uma gigante. Já falei isso mais de uma vez, né? Obrigada aí pela... Durante uma hora conseguir falar de inteligência artificial. Isso é acima da média mesmo. Enquanto a senhora falava, eu estava me lembrando, eu acho que foi em 2017, acho que julho de 2017. Eu fui em São Paulo assistir uma uma formatura, assim, do meu irmão engenheiro, ele estava fazendo uma uma espécie de de MBA lá, numa... Não era FGV, mas era uma instituição grande, cheia de estatístico, e eu lembro de ter chegado muito animada, assim, para ele, porque eu estava estudando pela nona vez teste T de student, e eu achava que eu estava, assim, que eu tinha entendido dessa vez, sabe? Então, eu achei que a gente tinha uma conversa meio horizontal, assim, então comecei a conversar, de repente chegaram um monte de estatísticos, e eu falei, gente, vocês são muito loucos, e tal. E aí, ele foi, me falou, nessa época, então era julho de 2017, ele me falou desse big data na época, e falou, nossa, Jussara, isso aí que você está estudando, isso aí você não vai mais usar, não, viu? Então, eu lembro disso, porque eu fiquei, assim, eu, primeiro que eu achei ele louco, e depois que eu falei, como não vou estudar, não vou usar, né? Logo agora que eu entendi, né? Na época, eu pensando. Eu acho que a gente está atrasado, a verdade é essa, eu acho que a saúde, ela está vindo, mas muito por isso que a senhora falou, né? Porque a gente tem aí um cuidado muito maior em aplicar essas coisas, né? Com resultados que vão mudar a sobrevida de pessoas, vão mudar a conduta médica, Vão mudar, vão embasar, se não mudar, vão embasar uma série de coisas. Agora, a senhora coloca uma coisa aí sobre a graduação, e é isso que eu queria que a senhora falasse, desse a opinião da senhora, falasse um pouco mais sobre isso. O currículo da UFMG, ele é um currículo muito fluido, né? Eu fico muito impressionada o quanto que eu vejo, assim, que o currículo da UFMG, ele anda um pouco à frente de alguns outros currículos, e eu acho que a gente, a gente é até bem pouco vaidoso em relação a isso, acho que a gente poderia se gabar mais, inclusive, sobre isso. Mas ele é um currículo mais fluido, mais dentro daquilo que a gente pensa em ensino de excelência. E eu vejo a senhora falando aí de inteligência artificial e pensando isso dentro da graduação, eu acho que a gente tem mesmo o que pensar. E eu queria ver alguma ideia da senhora para trazer isso na prática, como que a senhora vê isso. Então, Justarola, primeiro, muito obrigada, nada disso, e você sabe que eu conto muito com você na pesquisa, né? Com todo o seu potencial. Bom, mas aí, existem coisas bem objetivas acontecendo, tá? E um dos grandes desafios que eu tenho nessa diretoria, que é a formação de pessoas, é pensar na graduação, tá? E aí, uma das linhas é a tal formação transversal, que, olha, do nosso lado, ela até caminhou bem, do lado de lá, nem tanto, porque seria assim, qualquer aluno fazer mais 300 horas e sair com um diploma de médico com formação transversal e inteligência artificial, tá? Então, isso vai caminhar, mas não foram tantas frentes que ficou meio de lado. Mas tem uma coisa muito interessante, aí a professora Eura pode falar também, né? Então, dentro da reforma curricular que está em curso, né? Nós criamos aí, então, com apoio da diretoria e do colegiado, aqui na figura da professora Lamanda Eura e da professora Cristina Alvim, a possibilidade de se criar um internato de saúde digital, um internato optativo, então, é um internato inteiro, né? que o aluno pode fazer essa trajetória pela saúde digital e a inteligência artificial é parte disso. E é uma coisa interessante, porque eu acho que ele traz para a prática, primeiro que está lá no fim, eu estou fazendo atualmente uma disciplina para alunos, são 28 alunos, já de internato mesmo, aquela disciplina de três meses, mas está sendo tão legal, tão interessante, porque eles são muito mais maduros. Eu oferecia essa disciplina optativa geral e tinha alunos muito do início e tal, mas esses do final, eles estão adorando a disciplina, a interação está sendo muito interessante, mesmo em ambiente, é uma disciplina, é AD, né? E aí, com essa possibilidade do internato, vai ser conceito e prática, porque a gente tem cenários de práticas muito interessantes, você vê, o telesaúde já faz, e as pesquisas de aula do telesaúde são sensacionais, e existem, existe a possibilidade de a gente colocar esses alunos do internato, né, que fizerem a opção por saúde digital, trabalhando em várias frentes dentro desse Cia Saúde. Então, está muito próximo, viu, Jussara? Eu não sei se vai ser aprovado ou não, mas, se for, aí, de fato, a gente vai ter um espaço, né, mesmo que optativo, dentro do curso de medicina. Pessoa, peraí, professora Lamanda quer falar, professora Lamanda ou professora Eura? É só acrescentar, tá, que essa é uma das, uma das, uma das possibilidades, né, que seria aquele, aquele que a gente chamava de estágio opcional no último período, que vai se transformar em extensão, a extensão em saúde digital, que é como o Tazirma colocou. Mas, para além disso, nós temos revisão de alguns, de alguns planos, enfim, na área de introdução à pesquisa científica 1, introdução à pesquisa científica 2, epidemiologia, são várias disciplinas, já que já existem como disciplinas obrigatórias, uma revisão desses programas para a inclusão de saúde digital, iniciação. Então, temos muitas opções que estão já incorporando, sendo incorporada nessa nova ajuste curricular. Não sei se a Eurinha quer colocar alguma coisa mais, mas é só para acrescentar, que está chegando a isso. Não, é só agradecer à professora Mariana pelo privilégio de poder ouvir a Zilma hoje, né, é isso mesmo, a professora Alamanda já falou um pouco do que eu ia falar, né, que a gente já acrescentou no nosso, no nosso projeto pedagógico, um tópico sobre a saúde digital. Hoje está aí. Ah, não, voltou. 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 Então, a gente acrescentou no nosso projeto pedagógico, um tópico sobre a saúde digital, né, Zilma? Que, na verdade, não precisa ter uma disciplina específica sobre isso, como a Alamanda falou, pode permear várias disciplinas, né, e vai entrar em várias disciplinas esse assunto, né, e também tem essa possibilidade do estágio aí, só desse assunto mesmo. Então, é um assunto que tem que fazer parte mesmo do nosso dia a dia, porque já faz, né, na verdade, já faz, né, e a gente, já é o nosso cotidiano, eu acho que a pandemia de Covid evidenciou ainda mais a importância disso, né, não dá para ficar à margem disso, né, só agradecer mesmo, o privilégio de te ouvir hoje, Zilma. Obrigada e parabéns. Obrigada, querida Linda, pelo apoio sempre. A Eura faz parte do Bruno já, hein? Muito bom. Professor Gabriel. Bom dia, professora Zilma, parabéns pela escolha do tema, né, eu sou super suspeito para falar a respeito, né, porque o meu doutorado, né, professor Zilma, professor Zilma que me orientou e ele tinha, né, um pé na inteligência artificial, né, que era o partograma informatizado, e eu acho que, assim, essa notícia que você traz de uma disciplina, né, que discute esse tema tão importante, eu fico feliz, porque a gente olha para as grandes universidades do mundo, né, professor Zilma, e você tem, inclusive, formações específicas na área. E cada vez mais, a gente vê que as pesquisas, elas ficam mais apuradas, com os bancos de dados, e às vezes aquela, aquela inveja branca que a gente tem dos grandes estudos mundiais, né, eles estão relacionados exatamente à formação de bancos bem estruturados, inteligência artificial, e que nós ficamos assim, nossa, como que eles conseguiram coletar dados de tanto tempo e com qualidade tão, né, tão elevada de dados. Então, assim, eu acho que para pesquisa, para graduação, para formação médica, hoje, cada vez mais, a formação, ela passa, assim, por diversas modalidades de ensino, né, as novas gerações são muito mais afins, igual a Zilma falou, assim, em relação à ganificação, uma série de metodologias que estão inseridas diretamente, e os sistemas de apoio à decisão, né, Zilma, que são algo, assim, extremamente importante, igual ela falou, assim, inteligência artificial, que ela cria um autoaprendizado, e ela vai determinando os padrões, né, que passam a ser, né, que passam a ser fatores que determinam a assistência, eu acho que é muito rica essa área, a gente fica muito orgulhoso de ter a professora Zilma com a gente, assim, né, nessa caminhada, porque realmente não é uma área fácil, né, não é uma área de comunicação fácil entre as especialidades, né, Zilma, é necessário um tempo, vamos dizer assim, de limbo para aprender a conversar um com o outro, mas depois que você começa... Mas é possível, Gabriel. Mas é possível, a gente faz coisa muito mais complexa na medicina, para falar a verdade, então isso é só mais um método. E muitas vezes o que para a gente é extremamente complicado, né, Zilma, para o grupo da ciência da computação é uma coisa simples, que às vezes até é uma coisa que a gente tem que falar assim, gente, eu quero é o simples, eu não quero é o complicado, e isso resolve problemas, né, soluções simples para problemas crônicos e difíceis, né, então acho que é uma parceria muito boa, e Zilma, parabéns, né, para a gente, uma satisfação muito grande, eu acho que a gente tem que estimular, eu fico vendo, Smarter, assim, né, que a gente utiliza ele pouco na questão da pesquisa, mas a hora que você vai olhar para ele, gente, é um banco de dados que se você olhar nas universidades do país são poucos que têm parecidos, né, e ficam encantados quando vem um sistema como esse, então assim, a gente tinha que achar uma estratégia realmente de como fazer ele ficar mais ativo no dia a dia, tanto para pesquisa, mas também para apoio e decisão, né, dentro do hospital, né, igual essas coisas que você colocou aí dele, então assim, eu acho muito importante Zilma, parabéns mais uma vez, muito obrigado, né, é um privilégio para a gente. Excelente mesmo, gente, olha, também vou agradecer a professora Zilma, né, por estar disponibilizando, por poder falar mais para a gente, né, para a gente poder abrir a nossa caixinha para a IA, e agradeço a todo mundo que participou e que está aqui, para alguém que tiver que fazer algum outro comentário, alguma outra coisa. Eu queria dar a palavra para o Fernando, porque ele é, de certa forma, pelo nível hierárquico dele, o responsável pelo Centro de Arca. Professor Fernando. Obrigada. É, na verdade, eu fiquei muito feliz quando a Zilma e outros colegas me convidaram para participar do projeto do Centro de Inteligência Especial e Saúde, né, que foi um projeto vitorioso, recebeu um financiamento estruturante em parceria com a Unimed e financiamento da FAPESP, e agora vai ser oficialmente inaugurado em novembro, já abriu o edital para projetos, está a pleno vapor, graças à reunião de muitas inteligências naturais da universidade, né, que estão à frente da inteligência artificial, a começar pela professora Zilma e professora de vários departamentos da ciência da computação, da engenharia, engenharia elétrica e outros departamentos. E, na época, nós conversamos mais a respeito da formação transversal na graduação, de quais seriam as possibilidades, e essa formação transversal ela está prevista, mas a ideia do internato ela é melhor ainda, até porque já contempla 300 horas, é uma, pode até ser, de certa forma, traduzida como formação transversal também, e cai muito bem na reforma curricular, acho fantástico, também a professora Sara nos dá uma visão de quem conhece outros currículos, de que o nosso currículo está um passo à frente, isso é muito bom, e espero que agora essa próxima reforma seja mais ágil do que a anterior, né, que saia em menos tempo, até para a gente poder se manter à frente mesmo com essas iniciativas. O trabalho que a Zilma mencionou da síndrome de ovários policísticos é um exemplo de como que a inteligência artificial pode ser uma nova fase de visão estatística, quer dizer, foi um trabalho em colaboração com o grupo da ciência da computação, nós cedemos um banco de dados pequeno, um banco de dados de 150 pacientes, com cerca de 30 variáveis, e eles elaboraram um algoritmo seguido de aprendizado de máquina que descobriu que as variáveis que mais definem as nossas pacientes não são as variáveis que deram origem ao diagnóstico, mas sim variáveis metabólicas associadas que decorreram da investigação clínica mais ampla. Então, nós começamos classificando as pacientes com variáveis A, B e C, quer dizer, aquelas clássicas da síndrome dos ovários policísticos, depois elas foram avaliadas em outras 20 coisas relacionadas à composição corporal, metabolismo lipídico, etc, etc, e essas outras variáveis se tornaram muito mais precisas para definir quem eram as pacientes e quem eram os controles a partir do aprendizado de máquina. Vocês imaginam o potencial disso em obstetrícia, em várias outras coisas, né? Dentro da própria ginecologia e doenças complexas também relacionadas a, por exemplo, alterações da função ovariana, insuficiência ovariana prematura, climatério, etc, tantos de coisas que a gente não pode descobrir. Então, eu acho que é um mundo que a gente tem que tomar conta dele antes que ele nos atropelhe. E aí, já quero dizer que quando eu voltar para as aulas da IPC, eu quero antes fazer um treinamento, Zinho, porque não vai poder ser a mesma disciplina que a gente começou em 2014, não, vai ser outra coisa. Então, você vai ter que treinar a gente para isso. Outro exemplo, assim, a gente está com um projeto junto com o Departamento de Anatomia e Imagem, eles coletaram lá cerca de 120 PETs de corpo inteiro de pacientes nossos que participaram de um site clínico com metformina. E na época, o objetivo era analisar gordura no tórax, no abdômen. Só que o arquivo está lá guardado. E aí, eles pegaram os arquivos do sistema nervoso central e começaram a usar inteligência artificial para poder descobrir se as pacientes que usaram metformina têm alguma alteração neuroanatômica ou neurofuncional relacionada com o uso desse medicamento. E esse trabalho, ele é uma cooperação com um professor de medicina nuclear, que é o Marcelo Mamédia, um professor de ciência da computação da Faculdade de Medicina. A gente tem pessoas de ciência da computação no corpo docente da Faculdade de Medicina. Pode parecer novidade, mas é uma realidade. Mais departamentos deveriam ter, não só o departamento de anatomia e imagem. então tem o professor Alexey Manso, que é cientista da computação e é professor da Faculdade de Medicina e um aluno de doutorado dele que estão estudando essas alterações do sistema nervoso central com base no banco de dados que estava lá presente. São muitos exemplos e a gente precisa mergulhar nisso para sair, para fazer parte desse mundo novo. Muito obrigado, Zilma, pelas oportunidades que você está abrindo para todos nós. Excelente, professor Fernando. Obrigada, pelo comentário e falar mais um pouquinho para a gente como a gente pode utilizar. Alguém mais quer fazer? Eu só agradeço o professor Fernando e dizer que a gente conta com ele e agradecer o apoio dele como pesquisador e como pro-reitor, que de fato só tem a acrescentar e aproximar cada vez mais os dois, o campus da saúde, o campus da Pampulha, a gente precisa fazer essa união. É uma coisa que ele já faz há muito tempo, não é tão longe assim e esse ambiente virtual facilita tudo. A gente pode trabalhar junto. Ótimo, professora Zilma. Alguém mais quer falar alguma coisa? A Vitora Marilene também está envolvida, não sei se ela está. Eu estou aqui, sim, mas eu estou esperando a reunião da pós-graduação. É, nós vamos ter a reunião agora da pós. Então, um abraço a todo mundo, uma ótima sexta-feira, viu? Obrigada mais uma vez, professora Zilma. Só vou descer para o Gobi, tá? Tá bom, tchau. Um dia a todos. Tchau. 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 Tchau.